Acredite se quiser, o Messi acabou de ser campeão da League's Cup ao empatar com o Nashville em 1x1 e, numa comprança de pênaltis, vencer por 10x9 e sagrando seu primeiro título de sua história com o Inter Miami. E agora, o Messi consegue um dos fates mais interessantes de sua carreira. Em 7 jogos, que é o mesmo tempo de uma Copa do Mundo, ele consegue 10 gols e uma assistência. Tendo um total de 1,5 por gol e assistência por jogo. Sabia não? Tá. Total de gol é 1,4. Mas, mesmo assim, interações é muita coisa. Eu acho que o Messi nunca teve um aproveitamento tão grande assim em um torneio. Muitos podem até questionar a qualidade do torneio. Ah, que parece ser fraco. As defesas dos Estados Unidos realmente são muito fracas. Então, tem que concordar. Tem muito time lá que literalmente toma gol muito fácil. Mas, assim, vendo em consideração ao que foi apresentado, parece que algumas equipes deram trabalho para o time do Messi. O Messi teve o Luiz do Dallas, que empatou em 4x4. E agora o Nash viu que empatou de 1x1. O mesmo Messi marcando um golaço, o time dele tomou um gol no segundo tempo. E, meio que teve que decidir nos pênaltis. Inclusive, essa poderia ter sido um vice-campeonato, se não fosse o goleiro Callender, né? Que, além de ter feito a última cobrança, né? Ele conseguiu ainda defender duas cobranças de 11 séries de jogo. Esse goleiro até que pegou a responsa no momento certo. Mas, aquela questão. O que será que a gente pode decidir desse título aí, desse torneio? Para quem não sabe, o Saribis Cup era um torneio de colaboração com a Liga Mexicana e a MLS. Ou seja, ele pode ser considerado continental? Com certeza, porque a América do Norte, ela é um continente, né? Então, você pode considerar, sim, um torneio continental. Agora, o que ele é um torneio que vale muita coisa? Na verdade, ele é um torneio que começou a valer alguma coisa. O que ele valeu vaga para a Concaxembles, recentemente. E parece que ele vai valer para um torneio aí que a Conmebol, junto com a Concaxembles, estão fazendo, que é um intercontinental. Que é pegar duas equipes da Conmebol com duas equipes da Concaxembles. Colocar elas todas num quadrão angular final lá e decidir o título. Fala do convite da própria Conmebol ao Intermame para jogar Libertadores. Por conta do Messi, obviamente, né? Mas, assim, a gente tem que comemorar o título do Intermame porque para um torneio, um projeto que foi conseguido de trazer o Messi e também montar uma equipe não muito boa, mas competitivamente forte para brigar aí nessa liga dos Estados Unidos, valeu a pena. O Beckham fez todo o investimento, trouxe Messi, trouxe Bosque, trouxe Jorge Alva e está colhendo seus frutos. Conseguindo ser o primeiro título da história, né? E, então, consequentemente, jogando competições internacionais. Então, a gente tem que dar os parabéns ao Beckham, né? Porque ele fez um projeto certeiro aí para o Intermame se dar bem. E acho que isso encerra esse vídeo por enquanto, né? Parabéns ao Messi, parabéns ao Intermame. Enfim, dê like, se inscreva no canal, ativa o sininho e falou, canal Clube. Obrigado. Obrigado.